Um homem que se diz candidato à presidência da república desconhece totalmente a nação que quer governar desconhece totalmente a composição étnica do povo e da civilização brasileira e tem sido uma pessoa racista eu estou indignada porque ele é racista, machista ele é homofóbico e ele tem aqui na Câmara dos Deputados ele tem se colocado numa posição a mais reacionária que eu jamais vi em toda a minha vida nem nos tempos mais duros deste país que a gente fala de ditadura nunca vi um parlamentar se dirigir à nação porque ele precisa entender, porque ele é analfabeto nisso que quando ele fala dos negros, quando ele fala dos indígenas ele está falando exatamente da maioria étnica brasileira que compõe esse nosso grupo étnico miscigenado do povo brasileiro onde a maioria somos nós negros onde a minoria hoje é indígena porque ela foi aconteceu com a comunidade indígena um verdadeiro genocídio então é impossível quando se fala quando eu vi, quando vi o que Bolsonaro fez e dentro de uma comunidade judaica da qual conhece perfeitamente muito bem o que acontece quando pensamos diferente quando somos diferentes o massacre que os judeus tiveram não pode jamais aceitar ter um diálogo com uma pessoa dessa natureza ele nos tratou como animais selvagens ele dizer que nós nem tínhamos condição de procriar que na verdade ele visitou um quilombo e quando chegou naquele quilombo ele encontrou um negro que foi toneladas, eu nem me lembro o que ele arroba, isso que tinha não sei quantas arrobas ele encontrou um negro que tinha não sei quantas arrobas o que ele quis dizer com isso? que nós somos animais? que nós somos bichos? é o discurso da casa grande? ele quer a escravidão de volta? porque da forma como ele falou dizer que não dava nem para a procriação o que é isso? o que é isso? então ele quer que os negros sejam tratados exatamente como eram como eram tratados na chamada escravidão legal e isso me indignou sobretudo porque não é a primeira vez ele tem sido desrespeitoso é desrespeitoso com seus colegas ele é desrespeitoso com as pessoas que visitam a casa que seja homossexual que seja pessoas de matriz africana ele é preconceituoso sobretudo com as mulheres mas nós que somos do Rio de Janeiro conhecemos o tratamento que ele dá às mulheres e que deu à sua mulher eu não gosto de chegar a esse nível mas é bom que as pessoas saibam que presidente da república vai ser esse que vai tirar os negros que vão tirar os indígenas que não gostam das mulheres que não gostam de pobre e que chama todos nós de bandidos quando nós defendemos os direitos humanos das pessoas porque nós defendemos os direitos humanos das pessoas ela pode ser branca ela pode ser negra ela pode ser homem ela pode ser mulher ela pode ser rica ou ela pode ser pobre se ela está sendo vítima de uma discriminação você sabe que o racismo é crime inafiançável e por que que é crime inafiançável porque nós entendemos que é uma coisa grave que convivência é essa? que homem é esse gente? que vem para o parlamento brasileiro representando o estado do Rio de Janeiro e diz uma coisa dessa sobre risos porque isso dói e dói muito mas nós esperamos que a população brasileira principalmente no estado do Rio de Janeiro que possa dar um combate firme a essa discriminação dele que dê uma resposta nas urnas porque eu não tenho medo dele ter tido 300 mil votos no estado do Rio de Janeiro eu não tenho preciso é falar exatamente com os 300 mil votos dele que eles não merecem ter um representante dessa natureza que não gosta dos negros que não gosta dos pobres e que está falando que vai cometer caso chegue a presidência da república mas se Deus quiser não chegará ele estará exterminando não só os direitos dos negros e dos indígenas mas propriamente os indígenas e os negros porque ele quer acabar com a comunidade indígena através dos bens que ela tem das suas terras e que acabar com a negrada fechando todos os quilombos quilombos é símbolo de resistência e já resistimos outros momentos e vamos resistir agora ele não verá da nossa parte mas nenhum choro nenhuma lágrima porque ele não merece se ele pensa que ele mexeu com o nosso sentimento ele está enganadíssimo o que nós o que ele fez crescer em nós é a força a coragem de reagir basta de racista neste país então o o o o o o o Obrigado.